A churrascaria do Pita inovou e colocou para a garotada, olha-se, olha que maravilhoso, hein? Um parquinho. Agora você vem, enquanto está, olha a casinha. Uma brinquedoteca. Não é? Aí é sobre esse parquinho, que ele chama de brinquedoteca, que nós iremos conversar com quem? E aí, salve, salve, Pita, tudo bem? Tudo bom, Ivan? Apresente para a gente essa brinquedoteca, essa inovação entre as churrascarias, desde a divisa de Alagoas com Pernambuco até praticamente de Maceió. Fale aí para a gente, apresente essa novidade. Essa novidade, Ivan, é um atrativo para as crianças, os pais de família, vem almoçar e a gente nota assim, três, quatro horas, o povo já está indo embora tudo e tal. Os velhos clientes da velha churrascaria Afro-Brasil, que passavam o dia todo lá, que era o grupo do Pita lá e tal. E aí a gente resolveu criar esse negocinho aqui para animar a garotada. Na realidade, essa brinquedoteca foi construída em janeiro de 2020. E aí veio essa pandemia que assola o nosso país cada dia mais e complica as coisas e atrapalha muito. Mas agora eu tive que tomar uma atitude e fui a Caruaru, comprei um bocado de brinquedo para trazer para aqui. Cheguei aqui e criei mais outros. É um ambiente reservado, só tem uma porta de entrada para churrascaria e as crianças ficam aqui. E o importante é que ela é cobertazinha. Aqui, se estiver chovendo, eles brincam. Se estiver fazendo só, eles brincam. E aí nós estamos querendo inaugurar hoje. Queremos inaugurar hoje. Na realidade, o povo está indo cobrando isso há muito tempo. O ambiente construído e não deu condição de fazer, mas agora a gente realizou. O sonho está realizado e hoje será inaugurado. Hoje, dia 12. Que maravilha! Parabéns, Pilar Iniciativa. E aqui está a brinquedoteca da churrascaria do Pita. Um abraço, Pita!